Hoje eu tô aqui no GTA V para o desafio surpresa Basicamente o Michael e o Franklin me desafiaram Falando que eu tenho que cumprir dois desafios aqui no GTA V O primeiro é passar essa pista de obstáculos E a minha premiação vai tá no final dela E eu tô muito empolgado pra descobrir o que tem no final dessa pista Por isso eu já vou começar com essa moto Eu tenho três chances pra vencer a pista sem cair E pra eu conseguir fazer isso É óbvio que eu vou precisar da sua ajuda aí que tá assistindo E pra você me ajudar é muito fácil Você deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal E assiste ele até o final Então vamos que vamos O primeiro desafio é passar por aqui ó Nossa, quase que um daqueles ventiladores me acertou Foi por muito pouco Bom, se ele tivesse me acertado eu já tinha perdido uma das minhas chances Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui Olha só, eu acho que se eu rampar aqui vai dar bom Perfeito Uou Eita Aqui sobe Vamos pra cá Passamos Nossa, tem outro ventilador Eita Esse ventilador no chão eu não sabia E acabou me jogando aqui pra baixo Uou Ainda bem que eu não bati no prédio Vou pra minha segunda tentativa com essa motinho aqui Essa daqui é uma super moto de corrida E o negócio vai ser doido Agora eu não quero saber Eu já vou rampar aqui ó Eita Vocês viram? Quase me jogou pra fora da pista Foi por pouco Se eu tivesse saindo pra fora da pista eu já tinha perdido mais uma chance Agora eu já sei que aqui eu tenho que voar Eu consigo Boa Voei O que que tem aqui? Deve ter algum desafio Aqui Escondido Então eu tenho que tomar cuidado Eita Eu tenho que vir acelerado Se eu tivesse indo devagar ali Já teria dado ruim galera Então vamos acelerar aqui a motinho Iça E agora sim nós vamos conseguir chegar até o final Vai, 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 boa Virei um mortal ainda Ai Quase que eu caí Foi por isso daqui que eu não caí Agora eu só tenho que fazer o gol Beleza Será que eu venci? A saída é aqui Será? Eita Ai não Era lá que eu tinha que ir galera Eu perdi no final da pista Eu só tenho que fazer ela de novo Mas pelo menos eu já sei como que faz Agora eu vou com essa moto aqui Tenebrosa mesmo E vai ser super rápido Só deixa eu colocar o capacete Boa E lá vamos nós Já vamos sair como? Acelerado aqui Irra Eita Eita O que que aconteceu aqui? Ai Eu quase caí da pista Que isso? Essa moto aqui tem nitro Eu vou conseguir voltar Eu não tô nem acreditando Olha só como que eu tô atravessando Essa pista de corrida aqui Isso foi insano galera Vamos que vamos Agora é só saltar aqui Fazer o gol logo aqui na frente Eita Nossa Tem um vidro aqui Esse vidro aqui eu não tinha visto Agora é só eu fazer o gol Ai Eu não posso errar o gol não Eu não posso errar o gol Perfeito Fiz o gol E agora eu já posso pegar o meu primeiro prêmio Eita Olha só qual Aqui eu não consigo descer Vou ter que descer aqui pela escada Olha só qual é o meu primeiro prêmio Eu não tô nem acreditando que eles fizeram isso Eles construíram um carro do Boxe Bull Aqui no GTA V pra mim E eles me deram de presente Eu não tô nem acreditando Olha só isso galera É literalmente um carro do Boxe Bull Eu tenho que ir pra outra pista Pra descobrir qual que é o outro prêmio Porque o primeiro foi esse incrível carro do Boxe Bull Que eu tô adorando demais Será que ele é resistente Ou será que ele vai explodir Não explode né carrinho Uou Isso daqui tá insano Olha só Eu tô dentro da boca do Boxe Bull Deixa eu mostrar aqui pra vocês Sentado dirigindo o carro Isso aqui tá sendo louco demais Eu não tô acreditando Imagina qual que vai ser o próximo prêmio Vou pra outra pista rapidamente Que o negócio tá sendo mega divertido Eu já cheguei com o carro do Boxe Bull Nesse próximo desafio Mas eu não posso usar o carro Eu vou ter que pegar essa motinho aqui Ou qualquer uma das motos Porque essa daqui É uma pista mais fácil de fazer de moto Ela vai ficar mais fácil ainda Se você aí deixar o like nesse vídeo E já comentar qual é a próxima surpresa Que eu vou encontrar no final dessa pista Comenta aí agora mesmo Que essa daqui vai ser difícil hein Eu não posso cair no mar Se eu cair no mar Eu tenho que começar lá no início Então isso aqui vai ser tenebroso Vai 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 motinho Boa Aqui a gente tem que dar uma acelerada E aqui eu acelero mais Birra Boa Eita quem que plantou essa árvore aqui Que negócio estranho E eu já tô aqui na outra parte do desafio Consegui pular aqui Deixa eu ver Eu tenho que ir pra esse lado Eu tenho que continuar subindo Essas paradas aqui Muito doida Tomando todo o cuidado do mundo Pra não cair E cada vez vai ficando mais difícil Como por exemplo agora Agora dificultou bastante hein Ai 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 Eu tenho que tomar cuidado pra Não cair Vamos lá Boa Olha só isso galera Tô conseguindo subir aqui Perfeito Eu vou derrubar essa bola de bolicha aqui Boa Derrubei agora Deixa eu ver o que que vai acontecer Ai 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 Ah não consegui ver Ela caiu muito rápido Porque ela é super pesada Vamos aqui O desafio tá cada vez mais insano Eu não tô nem acreditando Que nós estamos conseguindo Eu tenho que dar uma empinada aqui na moto Pra conseguir essa parte Essa outra aqui também Boa Olha só Essa moto tem nitro Isso aqui vai ajudar bastante Vai 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 motinho Perfeito Perfeito Conseguimos Ih Tem mais desses desafios Caramba Eles não cansam de me dar Ah é Voa motinho Voa Se você não voar A gente vai cair Perfeito Consegui Voamos E conseguimos chegar até aqui Tá sendo relativamente difícil Aqui eu tenho que acelerar hein Se eu não acelerar Vai dar ruim Só que no final Eu tenho que frear também Freia 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 motinho freia Uou Essa foi por pouco Eu não sei pra onde Que eu tenho que ir agora Essa parte aqui Ela tá me confundindo um pouco Nossa Esse desafio aqui Ele é realmente difícil Eu não tava nem esperando Por um desafio tão difícil assim Tão rápido Ai Eu tenho que ir pra cá ó Vamos saltar aqui Boa E agora É só eu ir desviando Desses ônibus Só que tem esses espaços Entre eles Ai Eu podia acabar Cair na água Foi por muito pouco Eu nem tô nem acreditando Que eu consegui Ali no último instante Ativar o nitro E agora Caramba O final da pista é lá Só que eu não Não consegui ver ainda O que que tem lá Vamos por aqui galera Que eu acho que vai ser Mais perto Ai Tomara que dê certo Se eu cair agora Isso vai ser triste demais Porque eu tenho que começar Do início Pra descobrir Qual que é o meu prêmio Eu tô muito ansioso Por isso Então Vamos aqui na cautela Acelerando devagar E tomando todo o cuidado Do mundo Pra não cair Com essa motinho E O desafio Pelo jeito Só vai ficar mais difícil Já pra avisar Todo mundo Pelo jeito Tá ficando cada vez Mais difícil Vai 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 A gente consegue É só não cair Já estamos quase chegando No final Isso é muito legal Vai Vai Eita Como que eu passo Isso aqui Será que eu passo Pelo lado mesmo Ah Eu consigo passar Aqui pelo lado Tranquilo Eu acho que eles queriam Que eu fizesse Essa parte de carro Mas eu fui mais inteligente E fiz de moto Bom E vamos dar sequência Aqui no desafio Essa parte aqui Eu acho que vai ser difícil Ah Pior que não Essa parte aqui Ela é até bem fácil Eu só tenho que passar por aqui Por enquanto Eu ainda não tô vendo Prêmio algum lá Será que foi uma trollagem Deles E eu só vou ganhar Um carro mesmo Estou esperando Que seja um outro super carro E lá vou eu Pra última parte Do desafio Que tá logo aqui em frente Eu só tenho que cair Nesse álbum verde E foi Não tô acreditando É o carro do azul babão Aqui no GTA V Olha isso E eu não tava conseguindo Ver ele de lá E quando eu saltei Ele simplesmente Apareceu aqui Esse carro Insano Do azul babão Eu não tô nem acreditando E agora eu já tô aqui Na praia Dando rolê Com o meu carro Do azul babão Super mega Insano E esse foi o vídeo de hoje Amanhã tem um vídeo novo Aqui no canal Do Maurício Moura Por isso deixa o like E se inscreva Aqui no canal E se inscreva no canal